Tem um homem de pele morena clara, esse homem ele já não se alimenta, tem dois dias, ele não consegue dormir, Deus me revela que agora ele está dentro do banheiro com a porta trancada chorando, mas chorando muito, olhando a tua foto no celular dele, sabe porquê? Escuta com muita atenção essa revelação sentimental que parou na tua faiu como alerta de Deus, hoje é quarta-feira 21 de junho, é de arrepiar o corpo inteiro que Deus me mostrou sobre esse homem, fica comigo até o final que eu vou revelar a primeira letra do nome dele, ele já fez parte da tua vida não faz muito tempo não e tu sabe quem que é, o arrependimento chegou lá, ele está mal e muito mal, eita, estou arrepiado, deixe teu nome aqui que eu vou orar por você, viu mulher? Aproveite e deixe o nome de quem você ama que eu quero orar por restauração, me siga para revelações de Deus todos os dias para que eu cuide da tua vida espiritual e ajude-me clicando no coração, você clicando no coração aqui, que Deus visita uma causa impossível a teu favor e dê um mimo para me impulsionar, porque entrou uma mulher nessa revelação que saiu de um relacionamento não faz muito tempo não, e tu sabe que Deus está falando contigo, agora escuta isso, porque Deus me revela que nesse relacionamento tu foi verdadeira, foi honesta, se dedicou de alma, de coração, se entregou, escuta com muita atenção, porque me revela Deus que o homem que fez parte desse relacionamento faltou muita maturidade, é um rapaz de bom coração, de boa índole, tá? Só que ele foi muito infeliz nesse relacionamento, faltou maturidade, faltou muita compreensão da parte dele, Deus me mostra ele assim com ciúmes muito abusivo, ele assim com uma desconfiança muito grande, tudo isso foi assim uma brecha para que a relação acabasse, só que esse homem, ele percebeu de uns tempos para cá que é impossível viver longe de você, Deus me revela esse rapaz sem comer, ele já está para a segunda noite sem dormir, dois dias sem se alimentar direito, só a base de coisinha besteira, essa besteirinha, esse homem está mal, ele está muito mal, agora Deus me revela que ele está no banheiro, ele está sem camiseta, ele está chorando, mas ele está chorando de pingar lágrima na tela do celular, vendo a foto de vocês dois juntos, esse homem, ele errou muito com você, ele falou o que não devia, ele fez o que não devia, ele agiu da maneira que não devia e ele se arrependeu, só que ele tem um bloqueio sentimental muito grande por ele ter te machucado muito, ele não sabe como falar com você, só que Deus está falando para mim que ele vai entrar em contato com você, eu não sei se vai ser por telefone, eu não sei se vai ser pessoalmente, eu não sei se ele vai até a tua casa, vocês vão marcar um encontro, eu só sei que ele vai voltar para te pedir perdão, aí Deus está dizendo para mim que vai ficar na tua mão o poder da escolha, perdoar e seguir ou perdoar e deixar, é você que escolhe, mas Deus requer de você perdão, porque através do perdão, Deus vai mudar o rumo da tua vida, da tua trajetória e modificar o teu coração, escuta com muita atenção, porque Deus vai transformar muita coisa através dessa atitude, tomar posse no teu coração.